O senhor também veio a candidato a deputado federal. Quando um pastor entra como candidato a deputado e ganha, ele se torna pastor-deputado ou deputado-pastor? Pastor-político ou político-pastor? Eu acho que a vida, esses três princípios da vida que a gente deve aplicar em tudo. O princípio da necessidade, o princípio da utilidade, o princípio da adequação. Quando as pessoas não aplicam esses princípios na vida, elas necessariamente vão errar. A primeira coisa é aquilo que você faz, ou aquilo que você fala, ou aquilo que você veste, ou seja lá o que for que você faça na vida, a primeira questão que você tem que fazer é se aquilo é necessário. Se passar pelo crivo da necessidade, existe a questão da utilidade. Tem coisas que são necessárias, mas não são úteis. E o terceiro filtro é o filtro da adequação. O que é essa coisa da adequação? Vou dar um exemplo. Você não vai à praia normalmente de terno e gravata. Não pinta bem. Não é algo muito adequado. Não é algo muito... Já pensou? É complicado. Assim como você também não vai ao culto de sunga, né? Verdade. Entendeu? Isso se chama adequação. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que aplicar esses três princípios. Necessidade, utilidade e adequação. Eu penso que quando o indivíduo está atuando como político, ele é o deputado. Mas no momento que ele está atuando como pastor, ele é o pastor. E uma coisa não anula a outra. É apenas uma questão de adequação. Eu, por exemplo, sou advogado. Quando eu estou atuando no tribunal, eu sou o advogado. Eu não deixei de ser pastor, mas naquele momento eu estou atuando como advogado. Quando eu estou no púlpito da minha igreja, eu continuo sendo advogado. Mas ali eu estou atuando como pastor, porque também sou pastor. Então não há essa necessidade de falar assim, ah, quando o cara é deputado, ele é pastor ou deputado, ou é deputado e pastor. Não. Ele é ambas as coisas e ele deve aprender a atuar bem, com necessidade, utilidade e adequação naquilo que ele for fazer. Então, vamos lá.